Música Alô pessoal, eu sou a Priscila Andrews, candidata número 9 de candidatura. Muito obrigada por tudo, obrigada pela confiança, pela força, pelos votos que tem depositado em mim, do coração, muito obrigada. É assim, a atuação de hoje foi da Britney Spears, não foi assim muito boa, porque eu estava muito nervosa por causa da música. Eu ainda não tinha conseguido apanhar bem os tons e tal, porque não era o meu tom. Mas foi um desafio, né, nós todos temos desafios e tal. E, ah, deu, né, seja o que Deus quiser, nada acontece por acaso. E, mais uma vez, muito obrigada por tudo que vocês acreditam em mim. E, para a próxima semana, vocês podem ficar à espera por ver muitos shows, mas muitos shows mesmo. Socando a Celine Dion, I'm Alive. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.